Então, vamos lá. Eu sonhei que andava num rio de bote. O rio é a sua vida. Eu e outra pessoa. Você não sabia quem era, né? A outra pessoa. Depois parávamos em um lugar onde tinha uma plantação. Então, plantação também é a sua vida, seus sonhos. Pimentão verde. Está ligado à emoção. Pimentão, sabia? Pimenta, pimentão. São frutos. Apimentados. Tudo que é fruto apimentado é ligado à emoção forte, a sexo, essas coisas. Por isso que eu falo de fulano é pimenta. Cuidado, fulano é apimentada, viu? Então, pimentão verde. Está ligado à emoção forte, à tesão, essas coisas. Era bem grande. Então, algo bom, porque era grande. E algo forte, porque era grande. E eu pegava um para levar para ir embora. Então, você pegava um pimentãozão daquele. Então, o fruto do pimentão significa emoção forte. Esse sonho é bom. Primeiro, porque você está num rio, não oferece risco nenhum. Você está num bote. Esse rapaz, pastor, quem é? Pode ser um namorado, um esposo, uma pessoa, seu anjo. Depois, parávamos em uma plantação de pimentão verde. Então, não estava murcho nem nada, estava cheio. E era bem grande. Então, tinha uma plantação muito grande. Ou seja, possibilidades, quando a coisa é grande e forte, possibilidades. E eu pegava um para levar embora. Então, você pegava um pimentão. Então, é uma questão de uma emoção. Mas o pimentão, a pimenta, é emoção voltada à tesão. É emoção forte. Então, esse sonho é bom. Tá bom? Viu aí a interpretação? Volta a fita, tá? Ok? Ok?